É um momento histórico aqui, a ponte do Perequê, está sendo retirada, sendo quebrada pela máquina Vai sair aos pedaços, né? Para começar nova agora, esse final de ano Vai ser inaugurada a próxima, né? Que é toda feita de pré-moldado Que deu tanto o que falar aqui no bairro, né? Mas a gente está muito feliz aqui, está compartilhando com vocês a atualização, ó Tem a máquina aqui da empresa, está quebrando ali, está vendo ali? A ponte antiga, original, né? Olha ali, olha o martelão ali batendo agora Momento histórico aqui em Porto Belo, hein? A ponte antiga sendo retirada, ó Ela vai cair ali, ó, no mar, eu acho que vai ficar suspensa uma parte na ferragem Daí deve vir um guincho para tirar isso aí Eu acredito que vai ser assim Porque se cair dentro d'água vai dificultar para tirar, né? Olha que cenário Estão vendo aí? Aqui vai ser implantada a nova ponte, ó Olha onde é que a gente está aqui, ó Ó, estão vendo aí? Eu vi um perequeta E a gente está aqui, ó E aí Então, a gente está aqui, ó E aí 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 O pessoal estava feio aqui na frente Estão vendo? É para ser inaugurado antes do Natal Essa ponte nova aqui Está toda pronta, toda de pré-moldado Loucura, né? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estou vendo? Tchau, tchau.